No dia 2 de outubro, o Cantagalo comemorou 162 anos de elevação da localidade à categoria de município. Nosso repórter Gilvão Maurício foi à biblioteca municipal para bater um papo muito enriquecedor sobre a história do município. Bom, nessa semana, o Cantagalo comemora 162 anos de elevação reconhecida como cidade. E dá na melhor para conversar sobre esse assunto do que alguém que entende. E nós estamos aqui com o Matheus, que é assessor de cultura da nossa cidade de Cantagalo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Gilvão. Boa tarde a todos que estamos assistindo pela TV Interior. É um prazer recebê-los aqui na biblioteca municipal Cássio Ferreira Dias. Essa biblioteca é localizada no centro, que tem um vasto acervo sobre a história de Cantagalo também. E é uma homenagem a um grande jornalista, um grande escritor, que foi prefeito municipal e que criou diversas lendas, diversos mitos, escreveu diversos livros importantes sobre o município. A gente vê aqui alguns livros que tem aqui, Mão de Luva, que foram pessoas importantes aqui para a nossa cidade. A Terra de Cantagalo. A Terra de Cantagalo, acho que é um e dois, não é isso? Cantagalo. São alguns livros históricos aqui. Qual o livro que o senhor tem para mostrar para a gente, em relação aos acontecimentos históricos da cidade? Vamos lá. Por que eu separei esses livros aqui? A gente tem os livros do próprio Acasso, que é a Terra de Cantagalo, volume um e volume dois. Volume um escrito por ele, volume dois foi uma continuidade da filha, da família e tal. O livro, o Mão de Luva, fundador de Cantagalo, que é um mito que foi criado, vou estar falando para vocês, tem a história, que é baseada em documentos históricos, científicos, e tem um mito criado pelo próprio Acasso Ferreira Dias. E tem o livro do Clélio Hertal, que é um grande pesquisador sobre o município, que é o Cantagalo I, da Mirage do Ouro Splendor do Café, e Cantagalo II, do Surto da Pecuária e Industrialização do Calcário. São livros que a gente tem como referência no município, são disponibilizados aqui na biblioteca de forma gratuita, aos pesquisadores, aos visitantes e tal. E trouxe até aqui uma relíquia que a gente tem, que está encadernada e tudo, que é o Jornal Voto Livre. Um jornal liberal, da época do Império, de 1884, é um do material mais antigo que a gente tem aqui. Gilvan, então, quando a gente fala em 162 anos de elevação à categoria de cidade de Cantagalo, eu estou longe de ser um profundo conhecedor do assunto, mas eu gosto, sempre gostei, sou formado em Direito, estudo História. Então, a história da nossa cidade é muito importante para o cenário histórico nacional, internacional, enfim. Cantagalo se emancipou da Vila de Santo Antônio de Sá no dia 9 de março de 1814. Então, a gente tem a data de emancipação, que comemora-se os 205 anos de elevação à categoria de município de Cantagalo. E tem os 162 anos, que aí é a data do dia 2 de outubro de 1857, em que Cantagalo, por conta das questões políticas, da sua importância no cenário nacional, tanto na produção do café, como na produção do ouro lá atrás, enfim. Cantagalo criou-se o centro, criou-se um nicho, tinha muitas pessoas importantes aqui, aí a gente pode citar o Antônio Clemente Pinto, que é o primeiro barão de Nova Friburgo, muita gente conhece o Palacete do Cavião, quando passa ali pela RJ. Então, por conta disso, por conta dessa importância econômica e política, Cantagalo foi elevado à categoria de cidade. De modo que a gente tem duas datas, as duas são importantes, mas a mais antiga é a emancipação política administrativa, que funda mesmo a vila de Cantagalo, hoje o município que a gente conhece. Matheus, você pode contar pra gente um pouquinho da história do Monte Luva? Então, vamos lá. Tem duas questões aí. Tem um mito muito conhecido do Monte Luva, que fala que ele era um nobre português, e que a rainha lá beijou a mão dele, ele colocou uma luva. Esse é o mito criado pelo próprio Acácio Ferreira Dias, por isso que ele usava essa luva. Enfim, na verdade, o que tem de documento histórico mostra que o Monte Luva era brasileiro mesmo, era aqui das sertanias de Minas, os sertões de Macacu, e ele era um garimpeiro. Só que na época, a coroa, pra poder garimpar, a coroa cobrava uma porcentagem do ouro, que era como se fosse um imposto da época, que era o quinto. Então essa história do ouro aqui em Cantagalo é verídica, é verdade. O Cantagalo era regado a ouro. A ouro, é o ouro de aluvião que fala, né? O ouro que ele é extraído junto com o curso da água, tem toda uma técnica. Então, voltando nesse assunto, o Monte Luva era um bandoleiro, e aqui era uma área proibida. Então ele veio pra cá e começou a extrair o ouro sem pagar o imposto à coroa portuguesa. E como era proibido, foi montado todo um grupo pra poder vir pegar ele. Aí eu tô resumindo a história, porque senão a gente fica muito tempo pra prender o Monte Luva. E chegando aqui, ninguém achava o Monte Luva, porque isso era tudo mato, e um galo cantou, denunciou, porque como era mata nativa, pra ter um galo, uma galinha, alguma coisa, só se tivesse pessoas pra poder estar ali. E o Monte Luva foi denunciado por um canto de um galo. Por conta disso, então surgiu o nome... Cantagalo. Cantagalo. Muito interessante pra você que não sabia dessa história, mas você tá tendo oportunidade. É, tem documentos também que mostram que tinha um córrego, né, chamado Cantagalo, mas a parte histórica que a gente mais explora e que é mais reconhecida é essa, no canto do galo, que denunciou o bando de Monte Luva. Bom, estivemos aqui conversando com o nosso amigo Matheus, eu quero agradecer a você, Matheus, por ter nos recebido aqui. Eu que agradeço receber vocês aqui na Biblioteca Municipal Cássio Ferreira Dias, e falar, né, que a importância do nosso município não é só por conta dessa questão do Monte Luva e tal, a gente é um município, município de Cantagalo, é o mais antigo aqui da região serrana, que foi gerando aí diversos outros municípios, como Nova Friburgo, Macuco, Cordeiro, enfim, são 14 municípios que foram originados da vila de São Pedro de Cantagalo, que era, né, antiga vila. E, então, a gente vê a importância, aí posso citar o Palacete do Gavião, que pertenceu ao Antônio Clemente Pinto, foi construído pelo mesmo arquiteto que construiu o Palacete do Catete no Rio de Janeiro, sim, também era de propriedade dele. Tem o Clíndice da Cunha, tem a própria Rogéria, que é uma artista mais contemporânea, a gente tem diversas pessoas, Chapô Prevô, que realizou a primeira cirurgia em crianças xipóficas, então... O Cantagalo, de fato, é uma cidade histórica, uma cidade que tem um acervo de informações muito grande, e é isso, a gente gostaria de te agradecer por essa oportunidade, por estar cedendo esse espaço aqui pra gente, por estar cedendo essa entrevista, muito obrigado. E pra quem quiser conhecer a biblioteca aqui de Cantagalo, né, faz o convite, Matheus. Pode passar aqui, fica no centro, próximo ao jardim, a gente prioriza aí a parte da manhã, né, de 8 às 11h30, meio-dia, a pessoa pode passar aqui, pode ter acesso a esse acervo, pode conhecer um pouco mais sobre a história de Cantagalo. Então a gente fica por aqui, Matheus, muito obrigado, foi um prazer. Parabéns, Cantagalo, pelos 162 anos de elevação. Mas nessa hora a gente abre o coração. Nós, como parte mais jovem da cidade, não só como cidadãos, mas também como eleitores, nós pedimos e sonhamos para que seja um município rico, não em termos financeiros, claro que é muito importante, mais rico em desenvolvimento, em crescimento, para que várias pessoas que saíram daqui em busca de um futuro melhor, em busca de crescimento, possam olhar para o município e ver que o município também é desenvolvido. Para que a geração de amanhã não busque também outros rumos. Para que a geração de amanhã olhe para a frente aqui no município de Cantagalo. Isso é o desejo, é um sonho de um cidadão, de um eleitor, e é claro, não só daqui da nossa região, mas também do nosso país. Cantagalo vive não só uma estagnação, mas também vive por tempos de dificuldades, dificuldades, dificuldades não só políticas, mas também morais. Que Cantagalo possa olhar para a frente, que as pessoas que impedem o crescimento da cidade possam olhar sempre para o desenvolvimento, para que as futuras gerações possam tocar esse município para a frente e que seja, mais uma vez, uma potência. Nós ficamos por aqui. Outras informações e notícias você encontra nas nossas redes sociais. Lembrando que esse e outros programas você encontra no TVI Interior. Obrigado pela companhia, pela audiência. Você fica agora com o reality Quem é o Chefe. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho